Olá pra você! O Vida Saudável tá começando agora e no programa de hoje o nosso assunto é a perimenopausa. A perimenopausa nada mais é do que aquele período que antecede a menopausa. E é exatamente nesse processo em que começam a aparecer os primeiros sintomas, como a secura vaginal, a mudança de humor, alterações no sono. É por isso que é importante a gente falar da chegada desse momento, também destacar que toda mulher vai passar por esse processo e que é preciso saber lidar com esse momento de uma forma menos dolorosa. Então no programa de hoje a gente vai dar algumas dicas necessárias para que toda mulher consiga passar por esse momento de forma plena, saudável e feliz. O Vida Saudável tá no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Nesse primeiro bloco você vai acompanhar uma entrevista com a ginecologista Nina Rosa. Como se trata de um processo natural, toda mulher, uma hora ou outra, ela vai passar pela perimenopausa. Por isso é importante a gente saber como lidar com esse processo, com esse período natural, para que a gente não sofra tanto, né? Para falar sobre esse assunto agora, Nina Rosa, ela que é ginecologista e toda mulher passa por isso, né, Nina? Não tem exceção. Não tem exceção. É um processo natural. Do jeito que a gente vai menstruar, a gente vai passar pela menopausa e a gente não vai desligar o disjuntor, digo os pacientes. A gente não desliga o disjuntor. A gente é um processo. Então esses hormônios vão oscilando, eles vão reduzindo ao longo do tempo até a gente chegar na menopausa. Na menopausa, todos os sintomas, eles estão mais evidentes, mas eles vão minimamente acontecendo desde o período da perimenopausa. O que é que muda no corpo? Eu comparo com a gravidez. Para aquelas pacientes que estão super angustiadas, eu faço, lembra quando você estava grávida? E a gente funciona muito diferente. O sono funciona diferente. O humor funciona diferente. Então, quando a gente vai para a menopausa e a gente modifica os hormônios, esse ovário não funciona do jeitinho certo, não libera o hormônio do jeito certo, a gente pode alterar o humor, a gente pode alterar o padrão de sono, pode alterar a deposição de gordura corporal, o risco para diversas doenças. Então, as pacientes ao longo do processo da perimenopausa vão se sentindo mais cansadas, que estão dormindo menos, que a libido não funciona da mesma forma. Então, é aquela sensação de que não sou eu. E é o que a gente busca recuperar, é o funcionamento pleno. Existem alguns sintomas que estão ali pontuados com relação à menopausa e, no caso, ali, a perimenopausa. Vamos lá, humor, sono, a secura vaginal, questões, enfim, relacionadas ali ao nosso dia a dia. Toda mulher vai ter esses sintomas ou isso também vai variar de acordo com uma, com outra, com hábitos de vida? Vai variar. Tudo vai funcionar diferente, inclusive tem mulheres que fazem uma menopausa precoce e mulheres que fazem uma menopausa super tarde, com 55 anos. Isso depende, depende do potencial genético, dos hábitos de vida grandemente, mas o que é que a gente sente? Geralmente, o primeiro sintoma é a secura vaginal. E não só resseca a vagina, resseca a olho, vagina, pele, cabelo, modifica. Poxa, eu tô engordando com mais facilidade. A gente também percebe isso. 40 anos, parece que é uma idade mágica. E faz, eu não consigo, faço tudo igual, tô ganhando peso. A parte do humor e do sono, eles andam, caminham juntos. Quando a gente não consegue dormir bem, altera o humor, altera o sono, altera o relacionamento. E eu poderia deixar aqui, assim, duas horas de sintoma. No final das contas, quase todas as modificações, inclusive as emocionais, a gente consegue associar ao processo de pele, menopausa e menopausa. Agora, a parte boa é que a gente já vê aí uma alternativa para que a gente passe por isso de uma forma menos dolorosa. A gente fala aí de reposição hormonal. Como é que ela funciona e o que é que vai, como é que a gente vai fechar esse diagnóstico? Toda mulher pode fazer essa reposição? Ela vai precisar? Em 1900, a nossa expectativa de vida girava em torno dos 50, 60 anos. Então, a menopausa, ela vinha no final da vida. Só que hoje, a gente tá na metade da vida. Então, nós precisamos evoluir para deixar que essas mulheres tenham qualidade de vida. Porque aos 60 anos, a gente quer trabalhar, quer namorar, quer sair, quer se sentir produtiva. Então, a vida não para e não pode ser uma pausa. A reposição hormonal, ela vem para devolver o ritmo hormonal adequado, que vai fazer com que a gente funcione bem. Infelizmente, não é para todos os pacientes. Nós não podemos fazer naquelas pacientes com histórico de câncer de mama, por exemplo. Alguns mastologistas também contraindicam naquela paciente que tem aquela mama super difícil, que é cheia de nódulo, que tem histórico familiar importante. E para essas pacientes, a gente vai ter que lidar com cada sintoma separadamente. Mas, hoje em dia, a tecnologia, ela vem para nos ajudar. Por exemplo, o ressecamento vaginal, eu posso tratar com laser vaginal. Isso vai melhorar sem precisar da reposição hormonal. Mas, para aquelas que podem, a reposição, ela vem para agregar. Vem para agregar, vem para melhorar o dia a dia, vem para proteger de osteoporose e de outras doenças também. Como é que é hoje, dentro do consultório, a procura por essa reposição? Existe essa procura? Você acha que tem tabus aí envolvendo muito o que se fala sobre a reposição? A gente teve um estudo, na década de 90, chamado WHI, que é um estudo feito com doses altas de hormônios, hormônios que a gente não costuma usar mais hoje. E esses estudos aumentaram significativamente a taxa de câncer de mama e câncer de útero. Só que, com o passar do tempo, a gente foi trocando o tipo de reposição hormonal. E hoje a gente faz em doses menores e num padrão de insegurança infinitamente maior. As mulheres ainda vêm com muito medo por conta disso, que foi massivamente divulgado. Então, elas chegam com medo e o meu papel é tirar o medo, mostrar que ela vai ter mais benefícios e que ela não tem contraindicações para o uso. Hoje a gente costuma fazer as reposições, inclusive por forma transdérmica, adesivo, gel, que são formas mais seguras de fazer do que os comprimidos, que usávamos amplamente antes. Para terminar, tem efeito colateral a reposição hormonal? A reposição hormonal de antigamente, dessa de dose mais alta, algumas mulheres sentiam, como o anticoncepcional, Ah, me deixa mais inchada. Mas, na dose certa e da forma que a gente faz hoje, o que a gente observa no consultório é ganho. Ganho de qualidade de vida, ganho de disposição, melhora de padrão de sono. A mulher volta ao normal. E quando a gente fala do medo do câncer, a gente precisa lembrar que, na maior parte das vezes, o que vai levar ao câncer são os hábitos de vida. É o que você come, é o sedentarismo, é o cuidado com as doenças que já se tem. E, às vezes, ficar numa situação muito ruim, que a menopausa leva, dificulta a atividade física, dificulta fazer uma dieta adequada. Então, juntar bons hábitos de vida ao seu melhor funcionamento, talvez, evite o câncer. Não sai daí que, depois do intervalo, tem mais vida saudável pra você, aqui, na telinha da TV Assembleia. Bom, falou de hormônio, a gente tem que trazer a palavra de uma endocrinologista. A entrevista agora é com Larissa Pimentel. A perimenopausa é a transição entre a vida reprodutiva da mulher e a vida não reprodutiva. É nesse momento que ela começa a perceber algumas alterações na menstruação. E aí, o que é que deve ser feito, hein? Pra falar sobre esse assunto, eu tô aqui agora com Larissa Pimentel. Ela que é endocrinologista, ela também faz parte da diretoria da Sociedade Norte Rio Grandense de Endocrinologia. E acho que a gente precisa entender como é que essa fase, ela se processa no corpo da mulher. Porque não é a menopausa, não é o climatério. É um momento especial que vai ser possível que ela chegue lá na menopausa. Mas até lá, muita coisa acontece, né, doutora Larissa? É muito importante entendermos que nós, muitas vezes, não somos preparadas para a fase reprodutiva, porque muitas vezes não se conversa tanto com a menina sobre menstruação, e muito menos com a mulher, de que essa fase reprodutiva tem uma finitude. E que com essa finitude vem uma série de transformações no nosso corpo, na nossa mente, no nosso estilo de vida, que a gente precisa realmente tratar. E esse período, chamado perimenopausa, que é o período que antecede a menopausa, nós definimos como menopausa a parada da menstruação durante um ano. Só que o período perimenopausa, ele pode anteceder essa pausa em até 4 a 5 anos. Então, imagine a mulher 5 anos antes, começar com sintomas que interfiram na sua qualidade de vida, e esses sintomas não serem tratados, ou serem diagnosticados de outra forma. Então, isso influencia diretamente. Então, quando começamos a observar alguns sintomas que nós vamos conversar aqui, é importante que a gente já ligue e acenda aquela luzinha. Posso estar no período perimenopausa. Não só analisando as alterações de ciclo menstrual, porque muitas vezes o ciclo menstrual, sim, já começa a ficar mais irregular, mais espaçado. Eu já começo a ter alteração da quantidade de fluxo, ou diminuição, ou até aumento dele. Começo a menstruar aquele mês, sim, aquele mês, não. Ciclos maiores do que 35 dias. E a mulher começa, peraí, meu ciclo menstrual não era assim anteriormente. Então, ela realmente tem que ficar muito atenta a essas mudanças. Mas, muitas vezes, vários outros sintomas já começam a aparecer juntos. Que sintomas são esses? Eles acabam se confundindo também com o da menopausa? Isso. Vem um grande boom de sintomas. Nem todas as mulheres vão ter todos eles. Mas os fogachos, que são chamados calores, eles são os mais comuns. É tipicamente aquela sensação de suor, de suor frio, quando você está numa situação confortável que ninguém ali está apresentando. E vem de repente. Muitas mulheres confundem até com uma crise de síndrome do pânico. Com a sensação de morte iminente naquele momento. E, às vezes, acontece durante o dia, durante a noite. Muitas mulheres interferem muito no próprio trabalho. Ficam ali incomodadas com aquele sintoma. E muitas têm muita vergonha desses sintomas também. Além disso, sintomas com alterações emocionais, alterações de humor. Então, vem a irritabilidade, a falta de paciência. Você começa ali, fica intolerante com o filho, com o marido. Interfere diretamente no seu casamento, nas suas relações familiares, com seus amigos, no seu trabalho. Então, incomoda muito. Vem as alterações sexuais. Então, lá vem as alterações de libido, de desejo sexual, o ressecamento vaginal, que começa a incomodar muito na relação. Então, vem a dor na relação. E aí, incomoda muito a qualidade de vida dessa mulher. Além, claro, de insônia. Então, distúrbios do sono associados. A mudança da composição corporal. A mudança da composição corporal interfere muito. Lá vem a mulher com o aumento da gordura abdominal, que é onde mais incomoda, o depósito de gordura que mais incomoda, nos incomoda, como mulheres. Vem também o aumento dos riscos. De quê? Risco cardiovascular, a osteoporose, a alteração da densidade e da qualidade óssea. As alterações metabólicas. A mulher altera o perfil de colesterol. Então, são tantas transformações pontuais que precisamos estar atentas na hora que a gente começa a ter realmente essas irregularidades menstruais. Nesse período chamado perimenopausa. A mulher pode engravidar nesse período? Pois é. Agora, depois desse histórico de Cláudia Raia, veio essa grande pergunta. Na verdade, Cláudia Raia já estava na menopausa. Que isso não seria esperado que houvessem ciclos ovulatórios. Na perimenopausa, sim. Como eu tenho essas oscilações, eu posso vir com ciclos ovulatórios e ciclos anovulatórios, que eu não tenho ovulação. Então, a mulher deve continuar, sim, fazendo uso de métodos anticonceptivos, se não há um desejo de engravidar. E se houver um desejo de engravidar ainda nesse período, o ideal é que haja o acompanhamento, porque a gente sabe que, principalmente depois dos 35 anos, ocorre um aumento de risco de alterações, tanto na gestação, quanto aumento de risco de malformações, então precisamos ter um acompanhamento mais de perto, se for um desejo de engravidar nesse período, porque esses ciclos anovulatórios, que não têm ovulação, termina dificultando um pouco a gestação. Mas o que a gente pode fazer para minimizar esses sintomas? De repente, a alteração no estilo de vida, ou algo como a reposição hormonal? A perimenopausa e a menopausa não é doença. A gente tem que desmistificar isso. É uma fase normal da vida de todas as mulheres. O processo de envelhecimento, o processo de mudanças hormonais, é normal na nossa vida, mas qual é que tem que ser nosso objetivo? Vivenciar esse momento com menos sofrimento. Então, entram aí as terapêuticas hormonais e não hormonais. Para aquelas mulheres que não têm contraindicação da reposição hormonal, a reposição hormonal pode sim, muitas vezes, ser iniciada no período perimenopausa. E a gente precisa realmente tratar cada queixa específica de cada mulher. Então, vão ter mulheres que vão ter queixas de fogachos, que essa é a principal indicação da reposição. Mas todas as outras, a diminuição da libido, as alterações de humor, as alterações de sono, podem ser tratadas com a reposição, ou para aquelas que não podem fazer a reposição hormonal, com outros tratamentos específicos para cada queixa. O que a gente tem que ter cuidado hoje, Luísa, e eu trago também esse alerta aqui para as mulheres, é a reposição hormonal feita de forma inadequada. Os chamados as chips, chips da beleza, o uso de hormônios de esteroides anabolizantes, nesse momento da reposição hormonal da mulher. Então, a gente precisa realmente estar fazendo a reposição hormonal com um profissional especialista, que tenha realmente expertise para que o seu tratamento de reposição hormonal também não coloque em risco a sua saúde. Porque o que a gente quer ter é saúde e qualidade de vida. Envelhecer, na verdade, ter longevidade, e eu digo longevidade com vitalidade, porque não adianta só aumentar a expectativa de vida e eu não ter vitalidade. Eu não estar lá disposta, ativa, eu quero chegar lá com 80 anos viajando, disposta, até porque hoje a mulher, depois dos 40, dos 50, que os filhos vão ficando mais velhos, ela começa a ter mais estabilidade financeira, começa a querer até viver mais, aproveitar mais a vida. E aí entra a perimenopausa e a menopausa, e termina que transforma isso em um momento de sofrimento, isso não é justo com a gente. Então, por isso que eu sempre digo, procure ajuda e também converse com suas amigas, com as mulheres que estão passando por essa fase. Nós precisamos partilhar a informação nesse momento. As mulheres têm muito isso de guardar um pouco para si as dificuldades. E nós precisamos, na verdade, levar a informação, partilhar, para que todas possam viver esse momento de uma forma menos sofrida, mais tranquila. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Para suavizar esse momento, nada melhor do que a gente readequar alguns hábitos, especialmente no que diz respeito à nossa alimentação. A nutrição, ela pode ser uma grande aliada nesse momento da perimenopausa. Quem dá as dicas agora é a nutricionista Adriana Fernandes. Bom, para auxiliar as mulheres, nesse momento que muitas vezes é tão complicado devido aos sintomas como os fogachos, as mudanças de humor, a nutrição pode ser uma aliada nesse momento. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui agora com a Adriana Fernandes, ela que é nutricionista, e vai começar explicando para a gente, Adriana, o que a gente pode investir. Essas mulheres que estão passando por esse momento agora, o que é que elas precisam investir ali no cardápio para que esse momento ele passe de uma forma suave, não tão dolorosa. Então, Luísa, a perimenopausa é o período onde diminui os níveis de estrogênio no organismo da mulher. Então, existem alimentos que contêm uma substância chamada fitoestrógeno que ajuda no controle dos níveis de estrogênio do organismo. Então, nesse momento, nesse período, eles podem ser aliados dessas mulheres para tentar controlar os níveis. Claro que o fato da perimenopausa existir é bem mais forte do que os níveis que a gente consegue consumir através da alimentação. Mas isso também pode auxiliar, pode ajudar e diminuir esses sintomas que são tão incômodos nessa fase. Então, que alimentos seriam esses? A soja, principalmente, rica em fitoestrógenos, a linhaça também é uma boa aliada. Lembrando que é importante que se saiba a forma correta do consumo da linhaça. A gente compra a semente da linhaça e é importante que a gente extraia dela as substâncias que são importantes, as substâncias ativas que vão causar os efeitos que a gente espera. Como é que a gente faz isso? A gente precisa torrar um pouco essa linhaça no forno mesmo. Então, pega uma placa, distribui as sementes da linhaça lá na placa, coloca para torrar um pouquinho, não precisa sair muito tempo não. E depois você vai triturar as sementes no liquidificador mesmo. Exatamente. E aí você vai fazer uma farinha de linhaça em casa. Ah, Adriana, mas já existe a farinha de linhaça, não é? Mas, quando você tritura a farinha, você expõe aquelas substâncias. Se ela ficar exposta por muito tempo, elas podem ir perdendo as suas propriedades. Então, o ideal é que você faça esse processo em casa mesmo. Então, soja, linhaça, com essa estratégia. Óleos vegetais também. O óleo de soja, o óleo de girassol são alimentos ricos em fitoestrógenos também. E essa farinha de linhaça, que a gente prepara em casa, dá para jogar ali por cima de todo o alimento, o feijão, o arroz, até mesmo no suco. Isso, perfeitamente. Ela é bem dinâmica, assim. Dá para usar, como você falou, na hora do almoço, por cima do arroz, por cima do feijão. Dá para usar na hora do lanche. Então, você vai comer ali uma fruta, coloca ali por cima uma salada de frutas, um iogurte. Então, você já coloca a sua colherzinha de sopa lá dentro do iogurte. Então, dá para usar no café da manhã, no lanche, no almoço, no jantar. Ela é bem dinâmica e tem como ser inserida na alimentação diária de forma simples. Onde mais a gente pode encontrar esse fitoestrógeno? A gente também tem a opção de mandar manipular? Você pode mandar manipular, por exemplo, o óleo da linhaça. Você toma cápsula de óleo de linhaça. Tem gente que não gosta muito do sabor da linhaça. de fato, é um sabor, digamos assim, novo, não é algo tão comum do dia a dia. Então, para quem não tem o hábito, pode ser um pouco ruim. E aí, a gente pode sim mandar manipular o óleo da linhaça para estar consumindo. Agora, vamos falar sobre o controle dos sintomas, né? Porque eu iniciei aqui a fala falando sobre fogachos, falando sobre alterações de humor. Nesses pontos, a nutrição, ela também pode nos auxiliar. Em relação aos fogachos, existem o óleo de borragem e o óleo de prímula, que compõem muitos suplementos, alguns suplementos, na verdade, disponíveis no mercado, que ajudam muito nesse controle dos fogachos. São óleos que não são tão comuns também, como óleo de soja, óleo de girassol, que é bem comercializado. Então, eles estão mais nos suplementos mesmo, né? E aí, podem ser consumidos e ajudam muito nesse controle dos fogachos. Em relação ao controle do humor, existe um nutriente chamado triptofano. Ele é um aminoácido essencial, né? Os aminoácidos, eles se juntam para formar proteínas no nosso organismo. Existem os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Os não essenciais são aqueles que o nosso organismo produz. Então, teoricamente, a gente não precisa adquirir da alimentação. Os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não produz. Então, a gente precisa estar consumindo da alimentação. Um desses aminoácidos é o triptofano. E ele participa da formação do hormônio do prazer, do hormônio da felicidade. A gente adquirir, consumir esses alimentos ricos em triptofano vai auxiliar no controle do humor, no controle da depressão, no controle da ansiedade, da irritabilidade. E onde a gente encontra esses alimentos, né? Ricos em triptofano. No abacate, nos peixes, principalmente salmão e atum, no ovo, também encontramos triptofano, na banana. Então, se a gente aumentar o consumo desses alimentos, consequentemente, estaremos aumentando o consumo de triptofano e melhorando a produção desse hormônio da felicidade. Outro sintoma que a gente não comentou ainda e a gente sabe que é super comum nesse momento da perimenopausa é a secura vaginal. Tem como fazer aí uma melhoria nessa dinâmica sexual dos casais, especialmente das mulheres? Especialmente em relação à secura vaginal, a gente tem que priorizar hidratação. Então, assim, consumo de água fundamental. Aumentar o consumo de água, aumentar a hidratação, pelo menos dois litros de água por dia, mas essa recomendação também é muito individualizada. Então, é necessário que você procure uma orientação para saber em relação ao seu peso, em relação à sua estrutura, qual é a recomendação ideal para você de água. Isso. E existem outras estratégias também que a gente pode melhorar em relação à secura vaginal. Alguns estudos já mostram que o uso de probióticos, que são bactérias saudáveis, que ajudam a modulação intestinal, ajudam o melhor funcionamento do intestino. Alguns estudos já mostram que esses probióticos, essas bactérias, também têm interferência na microbiota vaginal. E aí, já pode auxiliar em relação à secura. Então, acho que a gente fazendo um misto, digamos assim, uma hidratação boa com uma modulação intestinal adequada, a gente consegue controlar de forma satisfatória. O que a gente deve evitar? A gente segue ali naquela velha receita, alimentos ultraprocessados, açúcares, é assim que a gente tem que seguir com a nossa nutrição, com a nossa alimentação. É isso mesmo, Luísa. Apesar de ser uma coisa muito batida, todo mundo escuta falar, todo mundo sabe, digamos assim, o que fazer, o que não fazer, pouca gente ainda segue a risca, aplica exatamente. Mas é isso mesmo, até porque a perimenopausa também tem influência na saúde cardiovascular, porque o estrogênio, que é o hormônio que diminui nesse período, ele tem um efeito protetor do coração. Então, a gente precisa realmente controlar os alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em gorduras saturadas, ricos em gordura trans, que são justamente fast foods, frituras, né, são realmente bem prejudiciais ao organismo e nessa fase também, porque a gente já tem um nível de estrógeno diminuído, baixo, nessa fase. e se a gente ainda completar com gordura saturada, com gordura trans, com alimentos ultraprocessados, a chance da gente desenvolver um problema cardiovascular pode existir. Durante esse período da perimenopausa, a gente também percebe uma queda, né, na densidade óssea. Neste caso, porque como é o que vai acontecer com todas as mulheres, é preciso já fazer de repente uma prevenção ou ao chegar nesse momento, dar uma investida, né, nos alimentos que podem melhorar essa densidade. O estrogênio, ele também é um protetor da saúde óssea, então, quando ele está diminuído nessa fase, existe o risco aumentado de desenvolver osteoporose, existe o risco aumentado de fraturas ósseas, né, e é bem o momento em que a mulher está fazendo aquela transição da vida adulta para a terceira idade. Então, é importante o cuidado com a saúde óssea, sim. A gente vai investir o quê? Alimentos ricos em cálcio, principalmente, que são também bem conhecidos, né, de todo mundo, as fontes, principalmente leite derivados, queijos, iogurtes, né, leite derivados mesmo, e são a maior fonte, e também os alimentos de vegetais, os vegetais de folhas verdes escuras, como brócolis, alface, rúcula, os de folhas verdes escuras também são ricos em cálcio. E é importante também lembrar da vitamina D, que participa também desse processo de reconstrução óssea, e existem alimentos que são ricos em vitamina D, mas a principal maneira da gente adquirir vitamina D é exposição solar ou suplementação. E a vitamina D, além de ser muito importante para esse processo ósseo, é importante também para outros fatores, então, por exemplo, o controle do diabetes, controle da perda de peso, às vezes a gente tem dificuldade de perder peso, não sabe por que é quando vai ver a vitamina D que está lá embaixo, porque ela também participa desse processo. Bom, gente, o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui, obrigada pela companhia, viu? E não esquece de nos acompanhar nas redes sociais, arroba Vida Saudável TVAL ou ainda lá no meu perfil pessoal que é o arroba Vem cá Luísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável para você aqui na telinha da TV Assembleia. Vida Saudável 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 Vida 토